Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E eu vim aqui, meus amores, porque tem que colocar vídeo, né? Nunca mais eu gravei vídeo. Por quê? Porque eu peguei essa virose, gente. Tô até rouca, garganta, do alimento. E não espirro muito, puço muito, não dá pra ficar fazendo vídeo, né? E também, às vezes, a gente grava o vídeo e quando coloca lá, dá amarelo, né? Então, mas como aqui não pode ficar muito tempo sem gravar vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Só mostrando aí o meu cantinho da roça. Meu cantinho da roça, tá vendo? Aí tem meu fogão de lenha, vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like. Não tô entrando muito aqui na plataforma por causa de... Os olhos doem muito. Muita doação, ó, nos olhos. E não posso ficar muito tempo, mas eu prometo pra vocês que quando eu melhorar, estarei de volta, tá bom? Beijo no coração de todos, ó. Beijo, gente. E aqui, gente, aqui é meu cantinho. Meu cantinho da roça, ó. Tem essa pia ali, não tá feita ainda a encanação nela, não. Mas quem sabe um dia a gente vai fazer. Ali tem lenha. Ali tem lenha. Lenha com fartura, gente, ó. Aqui é meu fogão. Minhas panelas de barro. Meu fogão, gente, ó. Esse fogão aqui tem forno. Eu não fiz ainda nada ainda no forno. Eu ia até pintar, mas não pintei. Aí, aqui é o forno. Olha, ele é bem grande. Olha o tamanho. Tá vendo? Aí... Tá cheio de cinza, porque eu tava... Eu cozinhei neles aí atrás. Ó. E aqui, gente, ó. De tirar cinza. Que chique. Puxa assim, ó. Ó. Um pedaço de pau com... Com arame. Tá sujo, porque eu não limpei ainda. É aquele lenha. Aqui, esse balde aqui, eu pego água. Aqui tem minhas plantas. Olha como tá bonito. Aqui tem esse armarinho que eu guardo as panelas. Micrificador. Aqui tem a mesa. Tem uma bagunça. Não só o tamanho da melancia, gente. Que não tá arrumado. Aqui tem mais plantas. Aqui tem uma rede. Aí, aqui tem esse pilão. Tem essa tábua. Olha essa tábua, gente. Essa tábua aqui, rústica. Ela é enorme. Eu também. Aqui é a mão do pilão. Aqui é a mão do pilão. Aqui é o pilão que está sujo de gigilinho que a gente usou. Gigilinho. Aqui é o meu canteiro. Cebolinha. É o caixote de madeira e eu sumiei a cebolinha aqui. E aqui é onde eu planto o meu coentro. Só que esses dias eu não plantei. Tô deixando o adubando aqui direitinho. Pra mim poder samudiar o meu coentro. Tá? Então, gente. Esse é o meu cantinho. Tá? Ó. Meu cantinho da roça. Aí, vou ver se eu faço um armário aqui, ó. Vou tirar essa planta daqui. E esse balde. Pra ver se eu faço um armarinho aqui. Pra guardar minhas coisas. Essas tábua velha aqui, ó. Aquela de um guarda-roupa. É a casa de mãe. Aí, vou ver se eu consigo fazer ali. Montar um armário. Porque quando eu tô fazendo comida aqui, gente. Aí, tem que ficar pra lá e pra cá. Pegando as coisas, né? Então, se tiver um armarinho ali. É melhor. Meus amores. Esse aqui é o meu cantinho. Quando eu quero cozinhar ao ar livre. Eu cozinho aqui, ó. Tá vendo? Já está ali o foguinho aceso. Esquentando o forno. Aproveito e já faço um bolo. E esse é o meu cantinho, gente. Então, se você gostar desse tipo de vídeo. Já convido você pra se inscrever. Deixar o seu like. E compartilha, tá bom? E tá minhas plantinhas. Olha como estão lindas as minhas plantinhas. Minhas boias. E eu cozinho assim. Olhando pra natureza. Escutando o cântico dos pássaros. E é muito bom, né?